É isso pessoal, então vou falar aqui do Tarcísio Meira, um ator da Rede Globo que estreou no teatro em 1957 Cara, eu acho que em 1957 eu não tava nem nas bolas do meu pai, eu tava ainda E morreu, né cara, morreu esses dias aí de doença aí, não sei Morreu em 6 de agosto, né, semana passada aí É, já tava internado aí, né, com doença pulmonar, não sei o que Não sei o que, não sei o que lá O ator foi velado e cremado na cerimônia privada no cemitério Orto da Paz Então galera, é, um grande ator aí, né, deixou o seu filho também, o seu filho também à toa O Tarcísio, Tarcísio, ai, Tarcísio E deixou a esposa Glória Menezes também no hospital Então é isso